E aí, pessoal, beleza? Remuslo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu trouxe algumas batalhas aqui para reagir junto com vocês. Então bora lá, rapaziada. Bora lá. Avisada, você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. 3, 2, 1. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, porque agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que meca, mas é que se fudeu continuando. Você que é o Darth Vader, filmei o seu mano. Acertei, docara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow, é o que eu aperto contra o C. Mas o que eu compri ou foi você? Do puto de Paris quando rimou a imprime. Você quer confiar o fã dos outros? Se fudeu, eu trouxe uma Michigan. O resto quem faz sou eu. Eu? Mas calma, trouxe a Michigan. Rau pau pau pau, porque eu trouxe a minigun. Aí... Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima. Quem mandar aqui é eu. Parabéns pra você. Você trouxe a minigun. Eu também trouxe um mai. Você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, cê tá certo. Trouxe o tubarão. Um beat, muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ai, não. Tomou, 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 burra. Parreto, você é um dos príncipes do flow. Nego, esse jogo é seu. Tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, as rimas é rara. Daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa, mano. Eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco. Daquele jeito clássico. Raço de igual o Corinthians. Você com a pita do Vasco. Cê sabe, nego, se não se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, nunca que... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria. Mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras. Vai fazer o bagulho valendo, porque não pode isso. Eu quero fazer é bonito. Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Meia a limita desse escrito. Não ficou da hora, tá esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora. Então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Sua função não encaixa no flow. É só ter rima de coração. Eu amo suas rimas desengraxadas. Porque é isso que faz você ser o magrão. Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow. O melhor do flow de SP. Ele tem nome, ele mora em Guarulhos. E ele tem grade. Se apresenta o vulgo JP. Eu também não sou o melhor MC de São Paulo. Pois é o melhor MC de São Paulo. Tem vulgo e o vulgo é prato. Essa é a parada. Eu não sou o melhor flow. E eu também não sou o melhor MC. E construção, eu também não sou o melhor. Ele tem vulgo e o vulgo é gulinho. O que tem da forma que vai dar rima? Eu te ataco, bota as mãos para cima. Ainda eleva a autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco. Atirei no chão, cê botou a mão na cara. E dançou Tik Tok igualzinho um churrasco. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu marido, que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa. Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força. Eu tenho que te bater. Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P. E o pé do verde da norte é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, cê acabou de conhecer. Eu tenho que fazer um parceiro também forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vim rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte. Cê vai conhecer o canino do monstro da zona norte. Calma, 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 calma. Da zona norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço voce de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o R.A.P. te dar um P.T. irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Mas sei que não, falou até do mu que passou improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu tô bem. Só que sem maldade, cê não representa essa cultura. Satisfação, quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. É, você tá afiado, só que eu tô mais afiado do que a própria katana que dá um corte. Quanto as suas rimas de suporte, cê achar que faz igual, mas se engana. Por esse motivo eu trouxe a sarapatana, aquela que acerta de longe, cê não entendeu, né mano? Agora cê virou freguês. Pode ter espada afiada em questão, é que de levada é o sozor. Se inscreva no canal Tio Cilin, rapaziada. Os caras são bravos demais. Só bora, só bora. Deixa nos comentários sugestão de temas, hein. Só bora. Minha geração, sua cara tão antiga e a cara da próxima. Não tem problema, né meu mano? Eu te provo que cê é mirim. Porque o tempo caminha comigo, nunca passa através de mim. É, o tempo caminha com você, mas cê mata de nego, você tá de besteira. No meu relógio eu tô no pódio, eu olho no ponteiro e tenho planos na coleira. Cê vai entender que eu rimo sem besteira. Hoje eu rimo aqui nessa rua, engraçado, você era da minha geração. Você sabe que eu comecei junto com a sua Nesskiri que eu faço. Só porque você não pegou, eu pergunto agora. Então já pegue, não passa aqui pra que cê negra. Agora pega o rebumbi, pega o rebumbi. Pega o rebumbi que eu te abraço. Sabia que eu já tô fazendo agora, tá capaz. Faz teu prato. Se eu não ia pegar a minha geração, eu tinha simpo, eu só faço. Eu tenho surpresa, A e B, você nunca foi bem-vindo na minha empresa. Você não é qualificado lá do B, não era fudido, magrão. Qual é o teu lado? O meu lado é da rua, daquele que você não entende, eu causo um incômodo, mano. O A ficou com os empresários, o B é autônomo. E quando cê acha que cê é o montrão, fica pagando o passeio de patrão, cê pega a visão. Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez, é só os peão. Não vai derrubar e nem vai encarar. É por isso que tua rima dentro da tua mente e ela tem limite. Espero que me evite. Mano, eu que mando agora nessa city. Empregado e patrão, eu sou o lobo de Wall Street. E vai morrer com a ganância. O 20 bate, mano, sua esperança dá ânsia. Cê acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima. Entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima. Desculpa, amigo, cê nem é aliado. O CEO da rima é o nosso freestyle, porque na batalha somos empregados. Falou que eu morri no meu ego? Na base eu sempre acompanho. Cada um morre de uma forma, você é otário e morreu com seus sonhos. Não! Com meu sonho eu vivi. Com meu sonho eu nasci. Toda vez que o MC falam que me matou. Com meu sonho eu renasci. É só vocês. E mais de três. Dois, um, lima. Ei, claro que hoje tá na praça. Fica tranquilo hoje, Johnny te amassa. Sai ligado, mano, que a rima é vagabunda. Vai voltar pra São Paulo com o meu pé na sua bunda. Que que deixa de ser, otário? Sabe, mano, que eu vou te mandar pro caralho. Você vem de zoa. Hoje eu vou provar que a music pra tá pagando sua passagem à toa. Você me entendeu? Quem tá pagando a minha passagem sou eu. Tá ligado que eu não sou igual você. Que só chora nessa porra e nunca fez acontecer. Então você tá ligado? É isso que eu faço. Eu sigo nessa porra e eu mato esse cabaço. Porque pra mim seu rap é peso pluma. Dez eu não te corre fazendo porra nenhuma. E aí, falou de dez anos de corre. Olha só como é que esse otário morre. Quer falar o quê? Eu sou fracassado. É dez anos de corre pra tá um aposentado. Tá ligado? Esse é o ciclo do meu chegado. Você não apresentou porque você não é bom. Geralmente só aposenta quem sabe fazer só. Ele não sabe fazer só. Aliás, meu irmão, ele nem tem o dom. Olha só o papel desse zé mané. Vem com a roda de HB20 e vai voltar a ver. Eu não vi o HB20. Tá ligado? O bagulho é que eu se bate. Eu acho que ele tá desatualizado. Não é HB20, já virou BMW. Já virou HB20. Eu que tô amando. Tá ligado mal que eu vou te abraçar de novo. Olha só que sábio. Então hoje eu não vou de HB20, eu vou roubar a BMW. Tá ligado barulho? Então deixa eu te dizer. Na moral, é melhor você calar sua boca. Rouba a corda se quiser arrombado que eu compro outro. Muitas palmas a basear. Esses caras são bravos demais, mano. Bravo, bravo. Só boa. Não adianta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho... Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento igual que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Muita ideia é boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. Rouba a corda, rouba a corda, rouba a corda, rouba a corda. Obrigado a você de coração que assistiu o vídeo aqui até o final. Se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho. E deixou nos comentários, sugestões de temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. Então, rapaziada, a maioria dos vídeos, todos os vídeos, quer dizer, será reagindo a batalha junto com você. Espero que tenham gostado. Essas foram os melhores encaixados no beat. E eu queria saber o seguinte, rapaziada. Qual o tema que você mais gosta? Ataque, resposta, flow, bate e volta. Aquele round sinistro, aquele round histórico. Aquele bate e volta, que pegou fogo memorável, que todo mundo lembra. Aquela rima monstra que todo mundo quer ver de novo aqui no canal RimaSoloHD. Deixa aí nos comentários. Agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho e por sempre estar apoiando aqui o canal RimaSoloHD. Rumo aos 600 biscritos, rapaziada. Agradeço a você de coração. Tamo junto. É nóis. Falou RimaSoloHD aqui.